Vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro e assim como no primeiro turno, obviamente, a gente começa essa jornada contra a equipe do São Paulo. E acho que, pelo menos pra mim, é impossível não existir uma comparação. Como o Atlético entrou no primeiro turno, como o Atlético estreou na competição e como o Atlético começa essa segunda metade. Porque eu acho que é muito gratificante a gente ver como alguns problemas foram resolvidos, como algumas questões foram solucionadas, como o time acabou melhorando muito ao longo desses 19 jogos. O 4x0 que o time toma na estreia contra o São Paulo era um Atlético com algumas escolhas que hoje não estão nem mais no clube, como é o caso, por exemplo, de Lucas Schalter e como é o caso de Alberto Valentim no comando. Você teve aquele momento curto, mas um momento com o Fábio Carilli, que ganha de maneira até importante contra o Flamengo, mas não consegue se manter. E desde a chegada do Filipão, o Atlético é um time de um aproveitamento muito bom. Um time que consegue se manter na parte de cima da tabela. Em alguns momentos até chegou a flertar com uma liderança, se ganhasse alguns jogos específicos. E um Atlético que começa essa segunda parte olhando não só para a tabela em si, mas olhando para todo um processo de um elenco que foi formado essa temporada e que tem muito a entregar nos próximos anos. Em 2022 também. Mas se a gente for pensar de maneira racional, o Atlético de 2023, o Atlético de 2024, o Atlético de 2025, a tendência é ser um time mais forte ainda. Mas vamos conversar o que deu certo no primeiro turno para o Atlético chegar bem mais forte nessa segunda metade e até onde esse Atlético pode continuar crescendo. Vou mandar um salve para os nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e United Gym, antes da gente começar a falação, antes da gente começar a resenha. E eu acho que o primeiro passo foi acertar o comando técnico. É sempre importante lembrar que além de escolhas que não deram certo como treinadores do Atlético, a gente estava numa fase sem head coach. E o head coach se mostra cada vez mais útil. Esse cara da gestão, esse cara que é realmente o chefe do futebol do Atlético. Tem a foto do Paulo Autori ali atrás, não é à toa. Porque foi um cara que em 2020, quando o Atlético precisou, chegou e foi muito importante. E a gente viu um efeito bem parecido com o Luiz Felipe Escolar. Da chegada, de um efeito imediato, de uma melhora imediata. De algumas atitudes que foram importantes para essa melhora. Se a gente parar para pensar, é um Filipão que consegue definir o time titular. Algo que até então, na temporada, a gente não sabia quais eram os 11 do Atlético. Um Filipão que faz uma gestão de grupo muito forte. Porque quando o Atlético precisa do time titular, o time titular conseguiu uma resposta na mão do Filipão. Nesse processo aí, desses primeiros meses do Filipão, a gente ficou 14 jogos sem perder em algum momento. E muitas dessas partidas foram no primeiro turno. Mas também foi um Atlético que conseguiu ver seus reservas potencializadas. Foi um Atlético que conseguiu ver, em alguns jogos, o time jogando com um time misto. E mesmo assim, entregando de maneira considerável. Como foi contra Palmeiras, como foi contra Bragantino. A gente viu vários jogadores no Campeonato Brasileiro tendo um destaque muito legal. Por exemplo, o Vitor Roque, se não fosse o Campeonato Brasileiro, não teria essa oportunidade de entrar e já começar a mostrar o futebol dele. E o Vitor Roque garantiu muito ponto para a gente nesse primeiro turno. Eu acho que o Terence foi o nosso melhor jogador. Assim, o Rômulo também se consolidou. O Pablo se consolidou. O Kelvin se consolidou. E assim, são jogadores que não chegariam ao nível que eles estão entregando, ou que em algum momento entregaram, só em Copas. A Copa é mais sensível. Você precisa chegar na Copa bem. E eu acho que é muito assim que o Atlético está vendo o Campeonato. O Brasileirão, até pela falta de sessões de treino, porque não tem tempo, é muito jogo seguido. É um Atlético que melhora no Brasileirão, é um Atlético que testa no Brasileirão, é um Atlético que cresce no Brasileirão para jogar Copas. É um Atlético que viu do goleiro ao ponto à esquerda aumentar o nível. Assim, a gente citou vários nomes específicos, mas se a gente pegar um por um, todos cresceram. Desde a reposição do Bento, até a entrega do Pablo para o time. Então, a gente deve começar esse segundo turno com o time reserva. E mesmo assim, eu estou confiante. Mesmo assim, eu sei que hoje, a proximidade do time misto, do time reserva, enfim, do Atlético para o time titular, ela diminuiu. Mesmo assim, eu sei que hoje o Atlético pode contar com o elenco que tem, que investiu para ter, que fez um esforço para ter. Mesmo assim, eu vejo o Atlético olhando para São Paulo, olhando para o Atlético Mineiro, olhando para o Flamengo. E mesmo com outros compromissos, sabendo que esse time é competitivo, seja misto, seja titular. Eu entrei no Campeonato Brasileiro vendo um Atlético frágil. Eu entrei no Campeonato Brasileiro, em alguns momentos, pensando até em rebaixamento. Pela maneira como o Atlético se comportava, pela maneira como o Atlético não conseguia ser Atlético. Era um time sem identidade. A gente não sabia como o Atlético jogava, se era um time de posse de bola, se era um time que ia baixar as linhas e ir saindo contra-ataque, em transição. Era um time muito perdido. Deu 4 a 0 contra o São Paulo, deixou isso muito claro. Vários saíram. Vários saíram. Vários foram para o banco de reservas. Outros cresceram, viraram titulares. E o caminho que o Atlético se encontrou, ele não é um caminho para agora. Ele é um caminho para o longo prazo. Eu acho isso muito importante. Você sempre trabalhar com a perspectiva de futuro. E óbvio que existe o futuro daqui a 3 anos, como a gente falou. Mas existe o futuro em novembro, final do Campeonato Brasileiro. Que eu tenho certeza que se não acontecer algo muito fora da curva, os desfalques não forem tão sérios por lesão e tudo mais. Esse caminho que o Atlético pegou, esse caminho que o Atlético vai seguir, vai fazer o Atlético ainda chegar mais forte na 38ª rodada contra o Botafogo. E a gente vai ter mais confiança ainda em vários jogadores que estão vivendo a primeira temporada deles no clube. Vários jogadores que estão na sua primeira temporada com o profissional. Eu vou fazer esse exercício, cara. Compara o Bento da primeira rodada com o Bento da vigésima. Compara o Kelvin da primeira com o Kelvin da vigésima. Compara o Nico da primeira com o Nico da vigésima. O Abner da primeira e o Abner da vigésima. Assim, o Campeonato Brasileiro, ele é um piso. Ele é uma competição muito difícil. Ele é uma competição muito longa. Mas é uma competição também que vem sendo benéfica para o Atlético consertar algumas situações. E ainda tem várias outras para consertar. Eu não sei se vai ser essa temporada que vai ser possível a gente ver um Atlético campeão brasileiro. Eu até acredito que não. Mas ver essa chavinha mudando de um Atlético que antes brigava ali na parte de baixo da tabela durante boa parte da competição. Em algumas temporadas conseguiu reagir em outras não. Só que agora briga na parte de cima. Já é confortante. Porque eu não acho que o Atlético vai sair de uma briga para não cair em alguns momentos em 2021. Para uma briga para o título em 2022. Pode até vir a acontecer. Mas eu não acredito que é tão instantâneo. Eu estou preparado para o processo. E eu acho que o clube também conta muito com esse processo. Então assim, a gente já consegue constatar, como eu falei, melhora em grande parte do grupo. E essa melhora, ela obviamente tem que ser vista em campo. Em alguns jogos vai dar, em outros jogos não vai dar. São 19 jogos. É jogo pra caceta. Mas o que mais me traz esperança e confiança é saber que a linha do Atlético é assim. Que o Atlético ele não cresceu, o Atlético ele continua crescendo. Isso não necessariamente vai ser revertido em resultados. A gente já teve sequências mais positivas. Mas vai ser revertido nessa relação torcida, imprensa, clube. De gerar mais confiança, de gerar mais credibilidade, de gerar mais... Eu estou entendendo o que está acontecendo. Porque está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo uma melhora. Está acontecendo uma consolidação de um grupo. Então, naquele momento pode ser vitor Roque, naquele momento pode ser Romulo, naquele momento pode ser Pablo, naquele momento pode ser Canobri, naquele momento pode ser Coelho, naquele momento pode ser Vitor Bueno. Naquele momento pode ser Cittadini, pode ser Teranji. Mas em nenhum momento A gente se mostrou Com o Filipão A gente se mostrou um time Que não tinha uma ideia de jogo E você pode gostar Você pode não gostar da ideia Mas a ideia existiu Eu acho que esse é o primeiro passo E os jogadores a todo momento Se mostraram dispostos A comprar essa ideia A todo momento os jogadores se mostraram dispostos A estar Abraçando O que vem sendo feito Porque ninguém chegou no Atlético de sacanagem Ninguém chegou no Atlético pra brincar Ninguém chegou no Atlético pra parque de diversão Chegaram no Atlético pra protagonizar O projeto Atlético Naturalmente Contava com essa Subida de produção, podemos dizer assim O projeto Atlético naturalmente Contava com esse passo Com esse degrau E conta com vários outros Daqui a algum tempo E até o final do segundo turno Também Então assim A gente vai Tá vendo aí a volta do Vitinho A gente tá vendo Outros jogadores Do time reserva Se consolidando Ou pelo menos melhorando E acho que são esses caras Que a gente vai ter que confiar Pro restante da temporada São esses caras Que a gente vai ter que olhar E vão ser os responsáveis pelo campeonato brasileiro E mesmo assim Pelo menos pra mim Tá tudo certo E mesmo assim Pelo menos pra mim Eu acho que Que o caminho Ele Tem muita lógica Sabe? Que o caminho Ele tem Muita Muita razão Ali E eu acho que A razão Pra uma organização De uma equipe De futebol Em nenhum momento Ela pode ser É Deixada de lado O futebol Ele é muito emocional Mas a razão Ela é um passo importante Então se hoje O Atlético Precisar jogar De maneira reativa Eu sei que o Atlético Ele tem capacidade E o Atlético melhorou Se hoje o Atlético Tiver que jogar De maneira propositiva Eu sei que o Atlético Melhorou também Eu sei que o Atlético Tá maior também Então assim É Que venha o segundo turno Que venham Mais esses 19 jogos Que o Atlético Faça bom proveito Que comece Contra São Paulo Que Vitor Roque Romulo Vitor Bueno Vitinho É muito Vitor Né? Enfim Os jogadores que hoje Não estão disputando As copas Dêem conta E que o Atlético Lide de maneira séria Com o campeonato Mais difícil Que ele disputa hoje Que é o campeonato brasileiro Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Forte abraço Valeu